Solana, aquela blockchain que diz imparável, mas não é tão imparável assim, será que tem solução? Ela vem fazendo algumas atualizações, então será que ela vai conseguir reverter o seu rumo nessa tendência de baixa que vem acontecendo? Teve muita coisa ruim que aconteceu em Solana, então a gente vai dar uma analisada nessa criptomoeda hoje, vamos fazer uma comparação também com as suas concorrentes, principalmente Ethereum, pra gente ver em que patamar que a Solana tá hoje. Teve três atualizações importantes que ela fez agora no mês de agosto, e também nesse mês de setembro que entramos agora, que a gente vai dar uma analisada, vou colocar aqui pra você, pra te ajudar a analisar essa criptomoeda de Solana, porque no fim eu vou te dar de fato uma pontuação da análise do DeFi Verso, a gente disponibilizou uma ferramenta pros DeFi Zeros pra ajudar na análise deles, ou seja, a gente ensina e também dá uma ferramenta prática, voltada diretamente pro DeFi Verso, foi eu e minha esposa que desenvolvemos, justamente pra facilitar a análise do DeFi Zeros e DeFi Zeros. Então vou mostrar aqui no final, pra você ver qual é o resultado de Solana, de acordo com a nossa análise, tá bom? Então vamos lá, vamos cair pra dentro, tudo que eu peço em troca que você deixe aquele like com esse vídeo, chegue a mais pessoas que possuem Solana, e que ela consiga ter um discernimento melhor, analisar a alocação que ela vai ter na sua carteira, assim como você tá fazendo agora, fechou? E se fizer sentido, você pode se inscrever depois no canal também, que é de graça e você continua recebendo todos os conteúdos gratuitos, de segunda, quarta e sexta, aqui no canal. Então qual foi a primeira atualização que nós tivemos de Solana, inclusive foi a mais recente que eu trago pra vocês? É essa parte aqui da Visa, em que a Visa agora vai utilizar a parte da blockchain Solana pra ela conseguir fazer as finalizações das transações e ser mais barato e mais escalável. A Visa, ela já fez esse teste piloto aqui, justamente com o Ethereum, pra liquidar os pagamentos denominados na moeda fiduciária, euro, dólar, real, isso aqui são moedas fiduciárias, moedas fiat, tá bom? O que a gente tem? Agora ela está fazendo com Solana, porque o objetivo aqui é ter mais escalabilidade e também ser mais barato. Então isso acaba atraindo uma demanda maior pra Solana, uma maior visibilidade, tendo a Visa ali em conjunto com essas empresas aqui que vão utilizar a parte da blockchain na Solana. Isso acaba sendo legal, porque atrai mais demanda e utilidade ali pra rede. Ok, já foi feito com o Ethereum, mas eles querem um pouco mais escalabilidade, baratear um pouco isso daí, e Solana de fato serve muito bem pra isso. É um pouco mais escalável, é mais barata, mas tem aquele ponto do trilema da blockchain que acaba sendo mais centralizado do que outras blockchains. O segundo ponto que eu achei interessante é que ela acabou de integrar também aqui no dia 23 de agosto com a Shopify, ou seja, como uma opção também de pagamento. As pessoas pagarem através da blockchain da Solana, ter essa finalização mais rápida, pagar mais barato nas taxas de gás e ter esse e-commerce aqui funcionando com pagamento em Solana. É mais uma vez interessante, por quê? Porque está demandando espaço em bloco de Solana, está pagando taxas, ou seja, está utilizando a rede. Temos que ver um pouco mais a fundo se as pessoas de fato estão pagando pelos produtos aqui em Shopify, tudo isso através da blockchain da Solana, em criptomoedas. Não é a maioria das pessoas que conhece esse ecossistema, que faz pagamentos em cripto, inclusive o DeFiverse, nós disponibilizamos esse tipo de pagamento. Então, tem uma noção do quanto as pessoas pagam em criptomoedas e de quantas pessoas não pagam. Não é a maioria. Entretanto, já é uma visibilidade maior pra Solana, atrai mais demanda, faz utilizar a blockchain, o que acaba sendo muito legal e acaba tendo mais demanda por bloco, espaço em bloco. Ok, também é um ponto positivo aqui para a Solana. E o terceiro e último ponto, que eu fiquei curioso, mas não só eu, como toda comunidade cripto, não esperava isso daqui acontecer, é a transferência que o Maker vai fazer para a blockchain da Solana, tá? O endgame aqui da MakerDAO, se você não conhece o MakerDAO, MakerDAO foi o pioneiro na blockchain da Ethereum, em implementar as finanças descentralizadas, protocolo de empréstimo. Ele criou justamente a parte ali do DAI, ou seja, deu uma unidade de conta para a blockchain da Ethereum. Já mencionei bastante com vocês aqui em questões da qual que é o problema da Cardano. Seria justamente a falta dessa unidade de conta. Lá na Cardano, se você mexe na blockchain, você vai ver que as coisas são cotadas em ADA. E justamente por isso, por uma falta de um STM, porque é uma blockchain que foca na descentralização, então eles não têm ali o SDC e o SDT no ecossistema, justamente para não ter essa ponta de descentralização. Agora que foi desenvolvida a GEN, que é aquela criptomoeda algoritma que está funcionando lá, vamos ver até onde isso vai. Mas como a Maker implementou essa primeira unidade de conta da Ethereum, ajudou muito o ecossistema a crescer com mais rapidez. Por quê? Porque implementou esse ecossistema de finanças descentralizada, onde as pessoas tinham uma unidade de conta para fazer o empréstimo, para fazer as movimentações dentro da blockchain. Então a Maker, cara, é pioneira da Ethereum. Porém, o seu endgame agora, essa new chain que eles vão fazer aqui, eles vão jogar isso para dentro da rede da Solana. Dois pontos que eles estão tomando a decisão do porquê. Primeiro, porque falam do código base de Solana, que é fácil de ser implementado, e que eles admiram esse código base deles lá. Entretanto, o próprio fundador da Solana, o Anatoli, já falou que, pô, desenvolver em Solana é como comer caco de vidro. Então não sei se eu acredito muito nisso, até porque eu vou te mostrar outras ferramentas e outras atividades de rede que vai mostrar que ele, em questões de desenvolvedores, a Solana está perdendo feio para a Ethereum. Esse é um ponto que eles falaram. E o segundo ponto é justamente para você ter mais essa escalabilidade, e porque, na rede da Ethereum, isso daqui poderia muito bem, cara, ser uma camada 2 da Ethereum, essa new chain, como eles estão falando. Porém, se tiver algum erro, alguma coisa, eles teriam que fazer o quê? Um hard fork. E não é possível fazer um hard fork de uma camada 2. Agora, dentro de Solana, você poderia fazer um hard fork do seu projeto. Esses foram dois motivos que eles falaram aqui. Não só eu, como eu mencionei, mas a comunidade cripto também ficou surpresa com isso, com esse acontecimento, porque está saindo da Ethereum e indo para a sua comorrente, em busca de mais escalabilidade desse código aqui, que eu achei meio estranho. O Vitalik, obviamente, também não gostou disso. Inclusive, depois que isso aconteceu, o Vitalik Buttery, ele despejou, né, vendeu esses tokens de MakerDAO aqui, esses tokens Maker, justamente por causa dessa troca que eles estão fazendo, essa new chain baseado em Solana. Então, ele olhou para isso e falou, bom, é muito skin in the game, achei bem legal isso daqui também, e acabou vendendo essa participação em Maker aqui. E se é bom para Maker, na minha sincera opinião, eu não vejo isso exatamente com bons olhos, exatamente porque está funcionando muito bem em Solana, outras camadas 2 você consegue utilizar, mas é uma visão do projeto de end game, para eles conseguirem fazer essa new chain aqui, baseada em uma blockchain. É da escolha deles, isso para Solana é bom, para Solana acaba sendo bom, porque você está trazendo um aplicativo, que já é, de certa forma, bem fundamentado, que tem um histórico muito interessante, para dentro do seu ecossistema de Solana. Se isso der certo, as pessoas virem utilizar essa new chain, utilizar o Maker ali, vai acabar atraindo mais demanda para Solana. Então, isso acaba sendo um ponto positivo. Essas três atualizações foram pontos positivos, por isso que eu estou trazendo esse case para vocês. Porque, pô, agora é hora de ter Solana, isso daqui vai ser implementações que vai ajudar no ecossistema? São três implementações que ajudam na parte da demanda, para atrair pessoas para utilizar a rede. E isso é muito bom, porque a Solana, o modelo de negócio deles, depende de demanda, depende de usuários ativos na rede, pagando as taxas de gás ali, tudo certinho. Beleza, esses pontos são positivos. Porém, isso não é uma coisa clara, que a gente vai ver agora resultados. Poxa, a gente vai ter que esperar um mês, um mês e meio, para a gente ver se isso vai atrair mais demanda ou não, e até essas coisas, de fato, serem implementadas. Porque hoje, quando a gente pega algumas métricas de Solana, não é muito bom. Ela acaba perdendo para várias outras redes, e principalmente para a sua concorrente. Então, o que nós buscamos no Lulucrypto, é uma coisa conhecida dentro do DeFiverse. Nós buscamos investimentos convexos, ou seja, com uma enorme oportunidade de ganho, sem limite de ganho, mas com um limite de perda, um limite ali da sua margem de segurança. Em relação a Ethereum e Solana, a gente vai justamente ver isso daqui agora, para a gente ver, poxa, onde é que teria mais oportunidade aqui? Qual que seria o investimento mais convexo? Tá bom? Vamos lá, então. Pegando as questões das transações diárias, quando a gente dá uma olhada aqui na Solana. A Solana tem 16 mil e a Ethereum, 1 milhão. Ou seja, aqui, a Solana está na frente, ela acabou ganhando um pontinho. A Solana tem bastante transações diárias ali na sua rede, justamente porque é um ponto mais barato, é mais escalável. Então, um ponto para a Solana em questão das transações diárias. Porém, quando a gente parte para os usuários ativos na rede, aqui eu coloquei Tron, coloquei BNB, Ethereum, Porn, Goiarton. A Solana é essa linha laranja aqui, que está perdendo para todas as outras blockchains que estão acima dela. Então, em questão de usuários ativos, não vem muito legal, porque a Solana, inclusive, vem até perdendo. Se a gente pega o Daily Active Address, ou seja, as carteiras ativas diárias no ecossistema, a gente pode ver que desde maio de 2022, ela vem perdendo essas carteiras ativas no seu ecossistema. Então, está tendo menos demanda aqui, e está tendo menos também usuários ativos, porque ela está perdendo para outras blockchains. Ah, Lucas, é o Bear Market e tudo isso. Não é o Bear Market e tudo isso. Por quê? Porque quando eu olho para a Ethereum, a Ethereum não perdeu, ela se manteve. Claro, teve um declininho aqui, mas ela está aqui na sua base média de usuários ativos. Já a Solana, a gente pode ver uma clara tendência de baixa que se deu aqui no seu ecossistema. Então, isso acaba sendo um ponto negativo para mim. Quando a gente pega em questões de FIIs, das taxas geradas no ecossistema, a Ethereum está longe de todo mundo. Claro que o preço ali do ecossistema para pagar as taxas também acaba sendo um fator para isso daqui, para ser mais, para coletar mais, mas ainda assim está coletando mais, e no fim das contas, o que a gente quer? Mais receita, mais taxas sendo geradas para aquele ecossistema, melhor para o validador, validador lucro isso daqui, validador ter mais incentivo para continuar validando a rede. A Solana é essa verdinha aqui, ou seja, ela está perdendo para a Optimism, ela caiu então não, está perdendo para a Póligo e para a Armutro, mas está muito perto. Porém, são camadas 2 comparadas a uma blockchain layer 1. Então, a gente pode ver Ethereum ganhando, e as layer 2 dando trabalho, inclusive, para a Solana aqui. normalmente o que acontece quando as taxas ficam muito altas em Ethereum aqui, elas acabam indo para as camadas 2 também, tá? Quando a gente pega a questão dos desenvolvedores que eu falei para você, quem me falou, ah, o código de Solana é legal, tem desenvolvedores e tudo mais. Quando a gente olha de fato os dados, isso daqui acaba sendo contraditório, porque a Solana hoje, a gente pode ver que os desenvolvedores Core tem 170, e do Sulbeco Sistemas tem 198. Quando a gente vai para a Ethereum, a gente pode ver, cara, que o Core tem 336, e de ecossistemas aqui nós temos cerca de 1.561.56K de desenvolvedores. Ou seja, a atividade de desenvolvedor, cara, é muito maior aqui na Ethereum do que de fato em Solana. Isso mostra o tamanho da construção e a quantidade de desenvolvedores que estão ali dispostos a desenvolver naquele ecossistema. Então, para mim, não sei se isso cai muito bem, porque o próprio CEO da Solana já falou o contrário sobre isso. Pegando a parte de Tokenomics, ela perde feriu para a Ethereum, porque a Ethereum é deflacionária hoje, os tokens já estão no mercado, e ele é cada vez mais deflacionário. Isso é ótimo, maravilhoso, para quem segura esse tipo de token, porque preserva o valor. Já em Solana, nós estamos aqui hoje, cara, tem muita inflação para ainda vir por parte de Solana, então a inflação deles é muito alta, eu não gosto disso daqui, se a gente compara com a Ethereum e Solana, ainda está um case atrás. Quando a gente pega a questão do barato ou caro, uma métrica que eu ensinei os defazeros a olharem, é o FDV sobre TVL aqui. Quando a gente pega nisso, cara, a Solana acaba ficando super hiper cara. É muito importante vocês aprenderem a avaliar o valor intrínseco e o preço que a criptomoeda está hoje. Por quê? O valor intrínseco é aquilo que, de fato, aquela criptomoeda vale. Quanto de dinheiro tem travado no protocolo, sabe? Quanto de dinheiro tem ali circulando entre os aplicativos descentralizados. Isso aqui é o valor da rede, é a usabilidade que as pessoas estão usando. O preço pode ser mera especulação. Quando a gente compara essas duas coisas aqui, a gente consegue ter um resultado inúmero que mostra quantas vezes as pessoas estão pagando pelo TVL em Solana ou pela receita que é como ensino diretamente no Defyverso, que é o medidor ainda mais avançado. Só que quando a gente pega o FDV e TVL, a gente já consegue ver o quê? Que as pessoas estão pagando muito pela Solana. Tem muita especulação em cima da Solana. Por quê? Olha o TVL, cara. Nós estávamos aqui. O TVL hoje está no ralo. Não tem tanto dinheiro travado na Chain. Isso daqui tem menos de um bilhão, cara, dentro da Solana. Tem camada 2 com muito mais dinheiro travado ali dentro, sabe? Dentro do ecossistema, utilizando os aplicativos descentralizados. Então Solana, em relação à quantidade de dinheiro que tem dentro do seu ecossistema, ela está cara pra caramba, tá bom? O seu valor intrínseco é bem inferior ao preço que está hoje aqui. Então tem muita especulação rolando ali. Quando a gente vai pra Ethereum, o jogo muda, porque tem TVL pra caramba lá. E esse múltiplo de Ethereum acaba sendo muito menor do que o múltiplo de Solana. O múltiplo de Solana dá mais de 30 e o múltiplo de Ethereum dá menos de 7. Então, menos de 7, eu quero dizer, não é 7 negativos, tá? 7, 6, 5 ali. Até 7, justamente a gente pode ver que está muito mais barato em relação ao seu valor intrínseco, aquilo que de fato vale. E quando a gente pega o volume nos dépses, a gente consegue ver que é exatamente uma consequência disso daqui. Em Solana, a gente pode ver que temos o volume das déxas aqui cerca de 18 milhões, 18 milhões, 18.6 milhões aqui. E na última semana, né, a média semanal é de cerca de 20 milhões. Quando a gente vai para Ethereum, mesmo as taxas sendo mais caras, a gente pode ver o seguinte, ó, os volumes das déxas, 654 milhões. E a média nos últimos 7 dias, 707 milhões. Ou seja, está dando um pau aqui em Solana, tá? Então, Ethereum com o meu ecossistema, ela acaba sendo muito melhor. Por que eu falei da questão desse investimento convexo? Porque fica claro da gente analisar que de acordo a demanda, usabilidade de rede, as duas são Layer 1s. Então, a gente tem que comparar Layer 1 com Layer 1, tá bom? Porque os objetivos são praticamente iguais que eles querem ter ali com o seu ecossistema. Então, quando a gente compara um ou outro, a gente pode ver que o nosso upside em Ethereum acaba sendo muito maior do que o seu upside em Solana em questão de valor em 3, que em questão de fato em fundamento. Então, o investimento mais convexo aqui seria em Ethereum. Eu descartaria Solana? Não descartaria completamente. Eu tenho uma posição ainda em Solana, falei para vocês que já vendi um pouco, mas ainda deixei uma posição ali. se as métricas começarem a mudar, a atividade de rede começar a mudar a favor de Solana, posso voltar a comprar um pouquinho mais, principalmente nos patamares de preço que estamos hoje. Porém, ela ainda está cara comparado ao que de fato aquilo vale dentro da chain ali dentro da rede, tá? Então, quando a gente pega a parte da análise DeFi Verse, que é justamente aquela ferramenta que eu falei para vocês, que a gente desenvolveu para facilitar a vida do DeFi Zero e DeFi Zero para ele conseguir analisar a criptomoeda de uma forma mais rápida, inclusive com mais eficiência, nós temos aqui a análise DeFi Verse e no resultado do DeFi Verse, a Solana deu exatamente esse ponto aqui, deu 24 pontos. 24 pontos na nossa ferramenta mostra que até pode ser bom, mas tem algum risco. Acima de 26 pontos, a gente consegue ter justamente um projeto que ele tem fundamento e pode ser um bom projeto, tá? Então, de acordo com a pontuação com a análise que nós fazemos aqui levando 11 pontos em consideração, nós temos o resultado que até pode ser bom, mas tem um certo grau de risco. Em devido a esse certo grau de risco, você pesa em sua carteira quanto que Solana deveria estar ali. Na minha, é pouco, menos de 1%, inclusive devido ao momento de mercado que estamos agora, altcoins sangrando perante a Bitcoin, Ethereum, falei sobre isso para vocês também, mas a questão é para vocês conseguirem pesar e dosar, tá? Isso é o que eu faço nos meus investimentos, não é uma recomendação de investimentos para você, não estou falando que você vendeu, precisa comprar Solana, tá? Quero justamente te ajudar a sua forma de você analisar e conseguir rebalancear, ter uma alocação estratégica na sua carteira, fechou? Se eu conseguir, deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostou para continuar recebendo mais conteúdos e me segue lá no Instagram, lucas.amendola com dois A's no final e se essa análise der para ver isso aqui, as novas vagas vão abrir justamente no mês de novembro, tá bom? No dia 21 de novembro. Então, se você quiser fazer parte dessa última turma que nós vamos ter esse ano, aprender a analisar criptomedas na sua essência, tirar os lixos da sua carteira, aprender a fazer renda passiva com o Pujo em liquidez e montar a sua carteira com a estrutura, a barca que eu desenvolvi com os meus investimentos que eu aplico essa metodologia em minha carteira, tá? O link da lista de espera vai estar aqui embaixo nos comentários fixados também. Então, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, vejo você na sexta-feira com mais um vídeo e ótimos lucros. Até a próxima!